É o avançado, meu avançado favorito Que maravilha essas meninas Descendo e subindo jogando carra pra cima O seu bumbum me hipnotiza Dança na minha frente pra acabar com a minha vida Dança na minha frente pra acabar com a minha vida O bonde das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês Dá o tiro de G3 A porta, prepola e vai B pääta pra descer que é um almondon Dembélé Mindo que maravilha Essas bebidas De sempre, subido, jogou pra Dança na minha frente pra acabar com a minha vida Dança na minha frente pra acabar com a minha vida O bonde das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Agora eu vou chamar que vai empinotizar vocês Dá o, dá o tiro de G3 A porta, prepara e vai! Bota pra descer Que é o Manu Dembele Acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Fitch Dance Yeah, yeah Tá da boladão, baby B